A Dilson tem uma loja de artigos de decoração, mas nas horas vagas dedica o tempo a uma de suas paixões, as plantas. Na entrada da loja preparou um cantinho dos mais aconchegantes para os clientes, repleto de vasos com plantas ornamentais e flores. E os vasos? Ah, esses tem uma história interessante. A maioria é feita pelo próprio a Dilson com material reciclável. Olhando assim, nem parece que são de plástico. Sim, a base desses vasos são galões de 20 litros de água mineral que iriam parar no lixo. O Adilson corta, lixa as extremidades, pinta e depois faz arranjos, como esses aqui nesta parede. Um jardim vertical dos mais bonitos. Ele já está preparando uma nova parede para encher de plantas. Essa parede aqui o Adilson preparou há sete meses. São 13 vasos que ele mesmo fez a partir desses galões de água. Usou uma grama sintética e por baixo a parede é impermeabilizada com cerâmica. E aqui tem o que, Adilson? Que tipo de planta que você escolheu para colocar nesse cantinho aqui e enfeitar a entrada da loja? Olha, planta é uma questão de gosto, né? Eu aqui utilizei essa mambaia, milindre, coqueirinho, mini antúrio, tá? Tem a peixinho, jiboia, essas as mais viáveis para sombra. Então, estão se saindo bem aí nesse cantinho, né? Sim, sim. Dá muito trabalho? O que a pessoa precisa ter? É uma terra comum com adubo? Substrato com terra, misturado com terra preta, tá? Molhar dia sim, dia não, certo? E adubo. Eu uso mais o meu adubo orgânico que é feito através da babosa. Agora, o mais interessante de tudo isso é que o senhor evita de mandar para o lixo galões de água e reutiliza, né? Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia surgiu de um garrafão que a minha esposa deixou cair, quebrou e pensei em reutilizá-lo através desse. Me veio a ideia de transformar em floreiras, tá? E aí sim, num jardim vertical, num jardim horizontal, tudo dá para usar o garrafão. A Rosângela também é apaixonada por plantas e em casa gosta de preparar mudas que oferece de presente aos vizinhos e amigos. Para economizar, ela reaproveita embalagens que seriam descartadas e transforma em vasos. O que você acaba reaproveitando aí para virar um vasinho de planta? Tudo, desde aqueles potinhos de extrato de tomate, daquele pequenininho, até pote de sorvete, essas xícaras que dá uma trincada. Aí não vai poder usar mais para beber? Isso, aí eu já uso elas. Sempre que tem muito, porque sempre tem muitas, eu já dou para as pessoas e é sempre bom ganhar planta, tem muita gente que gosta, né? Tchau, tchau.